A escola começou quando um relógio é um êxito Me torna um subterrinho do lado infinito Agora me poderiza e com ele estás bonito é o bem lindo Se acaso o encontrado você vai se admirar Diante dos seus olhos ele vai se transformar Você vai me enxerar, que volta vai quebrar o bem lindo